O que esse óleo tem a ver? E isso aconteceu coisa ruim, não foi? Então... Viu? Com o Tassi já é coisa ruim, tá querendo entrar dentro de casa? Pra poder... Querendo atacar todo mundo dentro de casa? Mas esse negócio que... Graças a Deus... Ninguém foi querer matar ninguém de casa aqui, tá vendo? Ainda bem que ninguém de casa foi querer matar todo mundo aqui, né? Nem brigar, né? É, ainda bem. Nossa família tá se unida. Nem brigar quando era antes, né? Brigando, né? O papai tava brigando. Pegava no Tassi, pegava no Tassi, fazia um monte de coisa. É, o papai tava brigando por causa de coisa lá em casa, por causa de mim também. Naquele dia era uma briga lá na outra casa, uma briga porque tava brigando tava ele. Aí os meninos começaram a ficar com a ave de mim. E eu falava coisa, o papai tava falando besteira, que... Era minha culpa. Não era minha culpa não, você tava falando besteira, teu. É a culpa dele. Ele tá falando besteira, ele não. Entendeu? Quando foi do belo dia... Teve um carro, olha lá. O cara tava ali. E um zumbi ali, um carro ali, olha. Jogo bacana. Bom, nunca alguém se joga aqui, né? Pela primeira vez, eu não jogo esse jogo. Olha lá ele, aparece lá, né? Tem uma televisão ali. Atento. Pessoal, deixa o seu gostei do vídeo, tá? Deixa o like. Vamos lá jogar a mão. Se quiser comentar, comenta aí. Compartilha o vídeo, né? Vamos ver aqui. Mano, eu gosto quando as pessoas compartilham o vídeo e fica melhor, deu. Todos os vídeos. Esse jogo é bacana. Até eu também não quero... Eu não quero, tipo... Se a gente tem uma família, a gente nunca tem briga, né? Quando... E quando vai chegar o dia do Natal, né? Não vai ficar assim. É... Tu não vai ficar bem assim, ó. Quem tava brigando, sei lá. Ficar falando coisas até pros outros. Depois. Entendeu? Vai ser assim. Tu vai ver, tu vai. O papai vai ser... Ou vai ser tia Céia. Vai ficar falando coisas com as pessoas que vão estar aqui. O ano novo e no Natal. Vai ver, tu vai, tu. Eu falava assim... Ah... Qual tava brigando, sei lá. Qual tava brigando. Ah, tu tava brigando com besteira. Tu vai ver, tu vai. Vai chegar o Natal. Tá faltando três dias pra chegar o Natal. Três dias pra chegar. Três dias não. Não, peraí. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo, né? Segunda e terça. Olha aí, ó. Um dia. Um dia já, ó. Amanhã já é segunda, já, ó. E dois dias de Natal. É... Amanhã já é segunda, já. Olha aí, ó. Quando do Natal é na quarta o Natal. E a véspera é terça. Amanhã já é noite. Tá depois da manhã, então, ó. E quando vai descongelar o quê? Verdade. Colocar com pressa logo. Vai ser na terça esse negócio. Colocar com pressa logo. É, senão vai descongelar só mais tarde, né? É, senão vai descongelar só mais tarde, né? É, aí, ó. Aí não vai dar pra fazer direito, né? Pois é. Vai descongelar do outro dia, entendeu? O outro dia quando for quase a véspera, entendeu? Tipo, amanhã. Amanhã é segunda, ainda mais... Depois da manhã ainda vai ser a véspera ainda. Mas vai dar pra... Tem que barrer esse quarto aqui, gente. Mas vai dar pra... Mas vai dar pra eu deixar de molho. Pega, você vai lá vir. Ai, o que eu faço? Fazer uma fatura. Não, 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 não. Saúde. Obrigada. De nada. Tô com gripe também. De nada. Toma. Não, só pra te dizer bem, né? Alguém tinha um pedaço de bolo lá. Por você. Acho que eu vou querer. Pra não ter coisa. Peraí, peraí na sala. Tá ali. Achei que ela não bela aqui pro quarto, né? Achei que ela lançar. Hã? Achei que ela lançar? Não. Acho que tá bem lá fora. Porque a lafora tá aberta lá fora, né? Ai, eu tô lá fora. Eu tô bonitando. Peraí. Consegui. Consegui, ah. Vamos ver o que a gente vai comprar. Não dá pra comprar? Dá. Não dá pra comprar, beleza. Isso aqui é caro, né? Tu sabe disso, né? Isso aqui é caro, né? Tu sabe disso, né? É. Eu acho que... Isso aqui tá do quarto. Conseguimos. Até a gente aproveitar o último dia dela amanhã, né? Que ela vai ficar aqui em casa, né E o cara vai deixar o cara O dinheiro é bozo, o dinheiro O dinheiro é mal, o dinheiro Vai deixar ela ficar no Natal aqui É pra ele ter vindo pra cá, ele, o dinheiro Né Ela podia ter vindo pra cá, né, o dinheiro Ele Também acho Eu não falei com ele, poxa, não pedi o número dele, na verdade Mas vou pedir o número dele Vou pedir o número dele, ó Quem sabe que eu perdi o número dele, tem coragem de pedir o número dele Falar com ele, ó Eita Eu acho que ele tem telefone, eu acho que ele tem, né Tem, ó, tô falando que tem ele O dinheiro é aquelas pessoas, né Tem pessoas que ficam, não tem pessoas que ficam sem celular, na verdade Todo mundo tem celular, na verdade Então todo mundo é rico, na verdade Ninguém tem, ninguém tem, ninguém tem, não é aquela pessoa que tem, não tem celular Essa é a que a vida tá ali, eu acho É meu, é teu, né Eu vou lá fora agora, ver se tem, vai dar pra tirar o bolo Onde você se sente aqui, ó Se me sente muito rico Eu quase morri, olha Meu Deus do céu Cai ali em cima ali Da quantidade ali em cima ali Parece perigoso, caraca Meu Deus do céu Parece que é perigoso aqui, olha Tem como comprar agora Essa roda aqui, olha Ponto Vamos de novo Caramba, eu morri Vou lá na flor Deixa eu conseguir um bolo lá Deixa eu ver se ele quer estar lá Olha, é muito bonitinha essa menina da senhora Que susto Quem é que está aí do lado do lado do chavo Quem está aí do lado do chavo Não tem ninguém não A gente tem um pedaço de um pedaço de bola Eu vou te dar aqui, tá? Aqui, ó. De bolo. Não é pra brigar não, né? Não, pode te engasmar pra brigar. Pode pegar? Pode. Mãe, eu chamo Vitória. Senão eu vou brigar tudo. Ai, desculpe mesmo, gente. Ela falou que não ia querer não. 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 Ela falou que não ia querer não, né? Não. Eu sei. Vem cá, menina. Eu vou me pegar. Não, tá, eu não vou. Não, eu não vou não. Eu vou me pegar. eu tinha pegado o bolo quase com a mão só que eu não consegui tirar direito tá bom eu disse que eu tirei meu bolo com a mão, meu bolo né, eu não usei bolo não se gostar de falar, fala ver se eu já tira o bolo dele tá eu não tava babuxando o bolo não tá, tá bom, tá babuxando não, só tirar meu bolo porque não tava saindo ele, esse jogo ele é conhecido ali com melhores jogos né, de carro, as pessoas jogam mais ele também o carro aguentou então nós conseguimos tá bom quanto é outro carro aqui, peraí, não tá bloqueado vamos ver que o pílico aqui Eu tirei um pedaço. Vai, peça sem combustível já, caralho, mano, vai ficar sem, sem combustível, mas foi muito bom para sair de ali. Vamos lá. 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 É. Eu não morri, pessoal. Bora. Eu não morri. Agora a gente tem o melhor agora. Vamos lá. Vagabunda, vagabunda. 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 Eu não morri. Tá preso. Tão preso. Vagabunda. Vagabunda. O que é isso? O que é isso? Não tem como nele, porque O que é isso? Nego viaja, Nego viaja, Nego, Nego Pega caraca, assim você tem que arrebentar tudo Boa, boa, atacadera Boa E chegamos com o combustível Controle, certo 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 E se inscreve no canal também Se você gostou desse jogo Pensa aí Um abraço E fui Tchau pessoal, valeu